Olá! Hoje eu trouxe para vocês uma história cantada. Para fazer essa história, nós vamos trabalhar a coordenação motora, trabalhando os gestos. Vamos precisar fazer uma casa, uma árvore, uma ponte e uma pedra. Vem cantar com a gente! Era uma casa bem fechada, era uma casa bem fechada. Abre a janelinha, deixa o sol entrar, abre a janelinha, deixa o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, e os passarinhos pousam nela assim, e os passarinhos pousam nela assim. Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte, por debaixo dela corre um rio assim, por debaixo dela corre um rio assim. E a minhoquinha sobe nela assim, e a minhoquinha sobe nela assim. Está tovejando, escureceu, está tovejando, escureceu, fecha a janelinha que já vai chover, fecha a janelinha que já vai chover. Chuva que cai, bling bling bling, chuva que cai, bling bling bling. Pega as plantinhas, molha o chão, lava as tristezas do meu coração. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo! Obrigado.